O Ministério Público do Chile informou nesta sexta-feira a abertura de uma investigação de ofício contra o presidente do país, Sebastián Pinheira, após os vazamentos dos Pandora Papers revelarem supostas irregularidades na venda de suas ações em um megaprojeto de mineração em 2010, nas Ilhas Virgens Britânicas. A diretora anticorrupção do Ministério Público Nacional, Marta Herrera, anunciou a investigação. Segundo a funcionária, há antecedentes que podem constituir prova de suborno com seu correlato de suborno e possíveis infrações fiscais. O objetivo central do inquérito é determinar se o contrato de venda previu a controversa cláusula da última prestação, uma questão que não foi incluída na investigação que o próprio Ministério Público abriu em 2017 e acabou sendo rejeitada. Sebastián Pinheira disse nesta sexta-feira que tem plena confiança de que a justiça declarará sua inocência em relação à investigação do Ministério Público. Tenho plena confiança em que a justiça, como já o fez, confirmará a inexistencia de irregularidades e também minha total inocência. Obrigado. Obrigado.